E aí galera, beleza pura? Quero falar com vocês agora sobre aditivo e líquido para sistema de arrefecimento. Qual a diferença? Vamos lá, para deixar bem claro, para ter o nome de aditivo, igual tem esse aqui da Tirreno, aditivo, para ter esse nome aqui, aditivo para radiador, tem que ter base de algum tipo de etilenoglicol, monoetilenoglicol, glicerina, algum tipo de substância que age como anticongelante, tem que atender uma norma para ser chamado de aditivo. Fora isso, não pode ser chamado de aditivo para sistema de arrefecimento. Tudo bem? Por quê? No Brasil, nós não temos normas para o nosso tipo de clima. Ou a gente vai seguir normas de padrão europeu ou de padrão americano. Todos esses continentes, esses países, eles o quê? Têm o problema de baixíssimas temperaturas. Então é extremamente importante o uso de anticongelante. Agora, e aqui no Brasil? Onde, em quais regiões nós temos problema de congelamento? E quantas vezes ao ano isso acontece? Normalmente, você coloca 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada. Cá entre nós, quem consegue colocar, substituir a água toda do carro normalmente? Sempre fica água dentro do bloco, não é? Pois é. Então, boa parte da água que fica é a da água do processo de lavagem. A não ser que você faça a lavagem com água desmineralizada. Vai gastar água pra caramba. Pensa bem, como é que o processo fica mais oneroso, né? Fica mais caro e nem sempre você vai ter algum tipo de vantagem por utilizar monoetirano glicol anticongelante no Brasil. Claro, tem carros que têm sensores pra isso, tem carros que não adianta, né? Mas eu, por exemplo, em carros com bloco de ferro fundido principalmente, eu não uso etirano glicol. Os meus carros, o meu palio, eu já venho usando há muito tempo isso daqui, os meus jips. E o que é esse produto? Esse produto é um produto que eu conversei com o desenvolvedor e falei eu quero um produto de dose única sem etirano glicol. Eu quero que o meu cliente não tenha que colocar três desse. Eu não quero, eu quero que ele economize. Dá pra fazer? Dá. Fica mais barato do que três desse? Fica. Menos nocivo ao meio ambiente? Sim. Porque o etirano glicol é nocivo ao meio ambiente. Etirano glicol mata se você ingerir isso daqui. Beleza. E aí saiu o nosso líquido de arrefecimento. Não tem etirano glicol. Ele é um pacote de anticorrosivo. Porém, ele vem nesse frasco de um litro porque comercialmente falando, é melhor. As pessoas têm essa dificuldade de comprar produtos compactos, vamos dizer assim, concentrados, né? Tem aquela diferença. Tanto que isso daqui é um produto concentrado. vende diluído também. O aditivo tem ele pronto uso e pra você diluir. O pronto uso já vem com água desmineralizada. E o pra diluir, você vai fazer essa diluição na hora de aplicar no carro. E esse daqui é um líquido de arrefecimento. Eu não posso chamar de aditivo. Mas eu tô adicionando ele. Teoricamente, tudo que você adiciona é um aditivo. Mas eu não posso chamar de aditivo. Então, líquido de arrefecimento. Só que me incomodava ainda. Virou um campeão de vendas. Mas eu falava, por que eu tenho que transportar e enviar uma coisa pesada porque eu tenho que colocar o anticorrosivo junto com a água? Eu falei, eu quero só o anticorrosivo. Dá pra fazer? Relutamos, relutamos, parará, pum. Qual que é o nome que eu vou dar pra isso? Falei lá pro pessoal da engenharia química. Existe no mercado? Não. Então vai ser molécula. Apresento pra vocês o molécula. E eu coloquei um nome bem bacana me inspirando aí nos condicionadores de metais. Os condicionadores de metais, na verdade, o que são? Aditivos pra óleo. Que não podem ter o nome de aditivo. Não poderiam. No passado, existiam normas também pra ser considerado aditivo. Então, pra driblar essa regra, lançaram os condicionadores de metais. E eu lancei, então, o nosso condicionador de arrefecimento hiperconcentrado. Um jeito de colocar no mercado pra você o que você precisa pra proteger o sistema de arrefecimento. 200 mililitros de puro anticorrosivo. Que você pode misturar, não com água desmineralizada. Pode usar água desmineralizada à vontade. Mas que você pode colocar na água torneiral. Ah, vai ter gente esperneando aí agora, não vai? Ih, vai ter muito técnico de teclado esperneando, né? Pois é. Esse conteúdo que eu tô colocando, agora, foi praticamente mais de um ano que esse produto tem teste. Pra quem já acompanha o nosso trabalho, sabe quanto tempo que isso aqui tá sendo testado, validado. Até mesmo outras oficinas especializadas aí estão utilizando o produto há um tempo em caráter de teste. E depois de certificar tudo direitinho, depois de todos os testes e tudo mais, que a gente já sabia que ia dar certo, não tem por que dar errado, mas tem que ser validado, a gente coloca à disposição de vocês esse produto. E é muito simples. Aqui nesse carro, produção, pode chegar mais perto. Vou mostrar ao pessoal que só tem água nisso aí. Só tem água. E eu vou abrir aqui o lacre. Vem lacradinho, tá, pessoal? Esse lacradinho, ele vem lacrado, bonitinho e tal. Essa embalagem, por enquanto, é a primeira que foi desenvolvida, né? Mas vai vir um modelo novo depois também. Mas olha só que coisa legal. Eu tenho aqui um produto que está recheado de anticorrosivo. E o que tem aqui dentro, junto com o meu anticorrosivo? Corante. É. Ah, mas ele é vermelho? Ele é verde? Depende, meu amigo. Aditivo, o que manda, não é a cor. A cor é puramente corante. Alguns vão utilizar verde, outros amarelo. A função é impedir que ataque borrachas, selos do motor, bomba d'água, ok? Vocês vão escutar umas aberrações do tipo Aditivo, aditivo, lubrifica bomba d'água. Já ouviram essas bobagens? Pois é, não tem lubrificação de bomba d'água. Lubrifica válvula termostática. Também não. Não existe lubrificação de válvula termostática e bomba d'água. São selos lacrados, rolamentos vedados. Não tem contato do líquido com o rolamento. Mas tudo, vale tudo no mercado. E aí eu falei, eu quero colocar no mercado uma coisa que qualquer mortal possa colocar no carro dele. Inclusive você que não cuida do seu sistema de arrefecimento que quer parar o ataque. Vamos supor, você é porco, você não cuida do sistema de arrefecimento, o tal já está enferrujado, mas eu quero que dá uma parada para pelo menos não piorar. Joga isso aqui lá dentro, mesmo com a água suja. Deixa isso aqui lá dentro. Não é que vai consertar o seu carro, não. Pelo menos vai parar o avanço da corrosão. E é muito simples aplicar. Olha só. Abrir. Vamos lá, produção. Pega essa cena bacana. Colocando aqui o nosso produto. Olha que maravilha. Pronto. 200 mililitros. Só isso vai tratar até 10 litros de água. Espalha não. Da torneira. Beleza? Mas não conta não. Se o pessoal achar ruim, espernear demais, compra água desmineralizada. A gente vende também. Pode comprar que vai me ajudar. Vou vender água para você desmineralizada. Pode comprar lá para o que a gente vende para você. Processo de osmose reversa. Essa é da boa. Essa daqui é da boa mesmo. Então, se quiser usar glicol, tem também. E se quiser, esse daqui também, tem ele também. Fica à vontade. Mas, ó. Frete que é mais barato, mais leve e é o que você precisa para poder proteger o seu carro aí. Beleza? Ok. Coloquei. Está no nível. Tampei. Vocês viram? Eu coloquei só um pouquinho aqui no reservatório de expansão. Vou ligar e ver como é que está a circular. Ele vai tratar todo o sistema. E aí? O que você acha? Pois é. Química, pessoal. Muitas coisas hoje em dia têm frascos enormes. Um investimento enorme em frascos para poder apresentar um produto. Para fazer com que você escolha determinado produto. Eu quero fornecer para você as coisas inteligentes. Está aqui um outro cara que eu já falei lá atrás no passado. Um dos melhores aditivos do mercado. Já comprovado por vários vídeos que tem aí na internet. De pessoas que eu nem conheço testando. Funciona. Tem vídeo no canal. Tem tudo. Só que ele também poderia ser um terço desse tamanho. Mas por causa do comercial ele é esse monstro de 500 ml. Mas o que tem aqui dentro que realmente protege o carro? 200 ml. Que de matéria-prima realmente. O resto é veículo. Apresentação comercial. E aí? Posso colocar no mercado uma coisa realmente... Menor, mais leve de transportar. Mais ecológico. Para você proteger o seu carro. Independente do que você responder. Eu já vou lançar. Então a minha ideia é usar a química de um jeito inteligente. Sem subestimar a inteligência das pessoas. E descendo a letra para vocês. Você pode simplesmente substituir três desses. Mais três desses. Por somente isso. Ok? Testado e aprovado. É um anticorrosivo. ADG? Mas e o ponto de ebulição? ADG? Mas o monoentilinibulicol? Ele aumenta o ponto de ebulição? Aumenta em cinco graus. Na pressão atmosférica. Dentro do sistema de arrefecimento, quem determina a pressão lá para os 120 graus, que vai resistir à ebulição, para o ponto de ebulição, aumentar o ponto de ebulição, é a pressão. Então o que manda é a tampa do sistema e não ter vazamento. É isso que vai fazer com que o seu fluido possa chegar a 120 graus sem ferver. A pressão influencia diretamente na ebulição da água. Então é isso que você tem que saber. ADG, mas e o congelamento? Bom, você está indo para onde? Para a Alaska? Ou está baseando nesses três dias que a gente vai ter no ano aí, para você que mora no sul do país? Se você está com medo desses dias, então coloque para você aí um etioliglicol. Tá bom? Pronto. Agora você mora para cima aí do sul, mais para cá, onde não tem gelo, não tem esse negócio? Pode colocar isso daqui no seu carro. Beleza? Muito bem, para você que ficou interessado nessa tecnologia molecular, o nosso condicionador de arrefecimento, está disponível também no nosso e-commerce, na Hytork Store. Visita lá, vai ter uma molécula para você comprar. E lembrando pessoal, a ideia é fazer com que a manutenção chegue mais facilmente a todos. Para você que tem carros que estão com o sistema aí mais maltratados, o importante é fazer a manutenção, a limpeza. Mas se você não pode, pelo menos coloque um desse daqui, pelo menos para dar um stop no avanço da corrosão. Tudo bem? Corre lá na Hytork Store e depois deixe nos comentários o que você achou.